Seja bem-vindo a esta meditação guiada para começar bem o seu dia. Encontre-se em um local confortável, onde você possa sentar-se ou deitar-se sem ser interrompido por alguns minutos. Você precisa apenas de 5 minutos. Deixe seus olhos suavemente, respire-se fundo algumas vezes para relaxar. E na medida que você começar a respirar profundamente, procure segurar o ar um pouco quando você inspirar, encher o pulmão e faça a contagem. 3, 2, 1. Vendo os números saindo da sua mente. Quando terminar, faça mais uma vez uma contagem de 10 a 1, respirando profundamente e bem devagar. E nesse momento você vai observar apenas o ar entrando pelo seu nariz e saindo pela sua boca lentamente. Isso. Vamos começar trazendo atenção para a nossa respiração. Inspire-se profundamente pelo nariz, sentindo o ar entrando e preenchendo seus pulmões. E expire suavemente pela boca, liberando qualquer tensão que possa estar presente. Continua respirando desta maneira, permitindo que cada respiração o acalme mais e mais e o prepare para o dia à frente. Agora, traga sua atenção para o momento presente. Movimento seus pés, suas mãos, sinta seus dedos, sinta sua respiração, o movimento da sua barriga, sinta o suporte do chão sobre você, conectando-se com a terra. Sinta-se enraizado e seguro, permitindo que essa sensação de estabilidade o acompanhe ao longo do dia. Você está firme, você está firme, você não está sozinho. E à medida que continuamos a respirar profundamente, traga à mente uma intenção para o seu dia. Aquilo que você mais quer que aconteça no seu dia pode ser algo simples, como Eu escolho viver hoje com gratidão. Ou Eu abraço cada momento com serenidade e alegria. Ou Hoje eu abro mão do direito de julgar qualquer pessoa. Permita-se que essa intenção guie suas ações e pensamentos ao longo do dia, lembrando-se dela sempre que necessário. Agora, visualiza um raio de luz dourada envolvendo todo o seu ser. Sinta-se essa luz irradiando calor, amor e positividade. Permita-se que essa luz se expanda ao seu redor, criando uma aula de proteção e energia positiva para o seu dia. Enquanto permanecemos nesse estado de calma e serenidade, pense em três coisas pelas quais você é grato neste momento. Pode ser algo simples, como uma xícara de café, o calor do sol, a gentileza de um amigo ou a oportunidade de um novo dia. Sinta a gratidão fluindo dentro de você, preenchendo seu coração com alegria e contentamento. À medida que nos preparamos para concluir nossa meditação, traga novamente atenção para a respiração. Sinta a respiração, o ar entrando e o ar saindo. Sinta este fluxo no seu corpo, ancorando-o no presente. Quando estiver pronto, lentamente abra os olhos e leve consigo essa sensação de calma e positividade para o seu dia. Lembre-se de que você sempre pode retornar a este espaço de tranquilidade, sempre que precisar ao longo do dia. Que você comece seu dia com paz, abundância, clareza e alegria e muita prosperidade para o seu dia. Eu sou a professora e psicoterapeuta Iraide Souza, estou muito feliz de você estar aqui comigo. Não sai do meu canal sem se inscrever, deixar seu like e compartilhar esta maravilhosa meditação, para que outras pessoas também possam ter dias de paz, alegria e abundância. Um abraço e um beijo e até a próxima meditação. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço. Amém.